Música Fala galera da net, galera falando E aí pessoal, tudo bom? Galera, temos aqui um convívio de League of Legends Esse aqui eu dei um trabalhinho pra montar Mas eu espero que vocês curtam, velho Minha intenção aqui é a gente falar sobre os dragões É, velho, como assim os dragões, velho? É que assim, agora a gente vai ter aqui os dragões elementais Vocês estão vendo aí embaixo Temos quatro dragões elementais Primeiro do fogo O segundo é o dragão da terra O terceiro que vocês estão vendo ali Isso contando da esquerda pra direita, tá? Fogo, terra, água e ar São esses quatro dragões elementais E depois desses quatro dragões elementais, gente A gente vai ter o dragão É, ancião, tá? É um dragão muito poderoso e muito moda-fog Beleza? Então vamos lá Primeiramente, vamos fazer o seguinte Vamos começar falando pra vocês Do dragão que eu acho mais OP Que é o dragão do fogo, ok? O dragão do fogo é esse daí, velho O que é que o dragão do fogo faz, Caladinho? Bom, velho, o dragão do fogo Ele... Primeiramente é o seguinte, tá? Esses dragões vão aparecer Até os 35 minutos Você vai saber qual é o dragão que vai aparecer Vai ficar avisado pras duas equipes Mas você não tem controle É aleatório o dragão que aparece, tá certo? Então vamos lá O dragão do fogo, ele tem um buff interessante Ele... Primeiro o buff do dragão Ele se acumula em até três vezes, tá certo? Então você pode ter... É... Tudo o dragão de fogo Ou misturado e tal, enfim Não significa que você vai conseguir Os três dragões do mesmo elemento não, tá? Então o dragão do fogo O buff dele é o seguinte Ele aumenta... No primeiro vez que você matar Ele dá 8% Na segunda dá 16% Na terceira dá 24% Isso fixo, tá? No seu aumento de AD e AP Nas duas coisas É bem OP esse dragão, velho Dragãozinho meio monstro Esse dragãozinho não queria dizer não Mas o bicho é o cão, né? Muito bem Aí a gente vai pro dragão do ar Tá aqui o dragão do ar Pra vocês verem Esse é o buff dele E a gente tem aqui o dragão É... Do ar pra vocês Que é esse aqui, tá certo? O dragão do ar É... Ele é um buff Que eu não acho ele tão assim OP não Mas é bom O que é que acontece? Fora de combate Você ganha na primeira vez Que você matar ele 15 De acréscimo no move speed Na segunda vez ganha 30 De acréscimo no move speed E na quarta vez 45 De acréscimo no move speed Tá certo? É... Isso também fixo, tá? Matou Ganha isso aí fixo Sem nenhum estresse Beleza? Então a gente do fogo Fui pro ar Vamos agora pro outro dragão Que eu acho OP Tá certo? Que é o dragão da terra O dragão da terra é esse daí E o que acontece? O buff do dragão da terra É interessante Ele é um buff muito bom também O que acontece? Primeira vez que você matar ele Ele dá 10% de dano extra em objetivos Se matar ele duas vezes 20% de dano extra em objetivos E na terceira, meu compadre São 30% Então é um terço de dano a mais praticamente Então é um dragão muito, muito forte É um dragão que merece atenção E ficar ligado, velho Porque tipo... Aliás, eu acho que todos na verdade, né? Muito bem Já vimos o fogo Já vimos a terra Já vimos o ar Vamos agora então pro dragão da água Que é esse daí, ó O dragão da água Ele tem um buff também Que eu acho interessante Mas não o tanto quanto os outros O que acontece? Ele é bom pro sustento Ele restaura 10% Sempre 10% Da sua mana Ou vida Gastos Porém Na primeira vez que ele matar Ele vai fazer isso a cada 18 segundos Na segunda vez que você matar Ele vai fazer isso a cada 12 segundos E na terceira vez, meu amigo A cada 6 segundos Agora você imagina Você é um tank mother foge Tá certo? Tá com sua mana quase toda gasta A cada 6 segundos Sua vida gasta A cada 6 segundos 10% da sua vida recupera Então é um buff interessante sim As pessoas estão subestimando isso aí Tá? Então vamos lá A cada Como a gente conversou A cada 35 minutos O que acontece? A gente tem aí É... Aparecendo esses dragões elementares Que vocês viram Tá certo, pessoal? É... Mas aí Após os 35 minutos Só aparece um único dragão Um único dragão E esse dragão, meu amigo É o cara Entendeu? Esse dragão é o cara Quem é ele, velho? É ele aqui, ó O dragão ancião O dragão ancião Ele tem a dificuldade do barão Pra se matar Tá certo? Assim É um bicho forte pra caramba Porém, bicho Ele... Ele... É bem interessante numa coisa O que acontece? Olha o que ele faz O dragão ancião Ele te dá 45 dano real Dura 3 segundos Isso aí Tá certo? Como assim 3 segundos caladinho? Você começou a atacar Alguém Durante 3 segundos Você tem dano real Beleza? E esse buff Dura em você 90 segundos Entendam bem Você fica com um buff De ter 45 dano real Por 3 segundos Durante 90 segundos Entenderam? Você quando atacar alguém É 45 dano real Por 3 segundos Agora Você fica com este buff Que você pode atacar alguém E ter 45 A cada 3 segundos Durante 90 segundos E durante os mesmos 90 segundos Você tem um aumento de 50% Em qualquer buff Que você tenha De... De... Dragão elemental Então imagina, bicho Tu tá com o dragão Do fogo E durante 90 segundos Tu tem mais 50% Do buff máximo dele Meu amigo É muito dano Entendeu? Dragão vai ficar uma coisa Extremamente OP Agora continua aquela história Dragão Tirando o dragão da terra É claro, tá? Mas o dragão Buff pra luta Barão Buff pra levar jogo Tá? Isso não muda É... Aí vamos lá, galera Eu tenho algumas... Algumas coisas Que eu queria compartilhar Com vocês Com relação aos dragões Certo? Então O que é que eu queria Compartilhar com vocês? O que é que eu acho Que vai acontecer? É... Primeira coisa que vai acontecer Muito mais valorização Dos dragões Tá? Então até os 35 minutos Vai ficar frenético Aquela região A botlane vai ficar frenética Por conta do dragão Porque a galera Vai ficar louquinha Pra pegar esses buffs E controlar Principalmente se me aparece Um dragão da terra Ou do fogo Na minha opinião E segundo Como é que você controla o dragão? Quem é que tem a obrigação Assim... Não é que seja só dele Tá, pessoal? A botlane tem que estar em cima Ajudando a guardar o suporte E tal Mas quem é que tem a obrigação? É o jungle Então eu acho que Eu vou começar a aparecer Bastante Aqueles junglers Que tem um grande poder Early game Certo? Um grande poder de controle De dragão Por exemplo Por exemplo Lee Sin Que rouba dragão fácil Lee Sin Vai estar chovendo Nas solo kills Eu estou falando De solo kill Estratégia de ranqueada De time competitivo Muito diferente de solo kill Porque solo kill Como um cara que eu acompanho A gente não tem estratégia Na visão dele E eu concordo De parte com isso Mas vamos lá Então vai acontecer isso aí Vão aparecer Esses junglers Que são muito fortes Como esse jogo Para ter esse controle Do dragão Porque ele realmente Vai dar diferença Pode gerar um snow ball Muito grande Eu quero ver como é que vai ser Isso eles vão implantar Vamos ver se na hora Começar a acontecer Como é que se comporta O jogo, os jogadores E tudo mais Se eles vão mudar isso aí Porque eu estou com a impressão Que vai ficar muito forte Mas vamos ver Tá certo? Então galera É isso aí O meu objetivo aqui com vocês Foi unicamente a gente Tipo Conhecer um pouco mais Eu andei lendo E pesquisando um pouco mais Sobre isso Para a gente entender melhor Tá certo? E eu espero que vocês tenham curtido Tá? Então é isso aí Dragões Elementais Se prepare Tá chegando aí Um abração Obrigado E aquele Fui Fui